E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês um videozinho porque muita gente me perguntou aonde conseguir uma bendita receita que esse DPRs aqui, ele pede pra gente fazer pra ele. Pode ver que eu não tenho feito aqui, só que ele pede a tal da baguete de alho. E você vai fazer o que? Você vai vir aqui na corte de Fontaine, bem nesse teleporte que eu vim, e vai vir nessa direção aqui. Tem tipo uma lanchonetezinha aqui, essa barraca aqui embaixo, e você vai comprar a receita nesse NPC aqui, no Lewis. Você fala com ele, abre aqui a lojinha dele, eu já tenho a receita comprada, mas você talvez não tenha. Aí você compra com ele, essa receita aqui da baguete de alho pra poder entregar lá a receita pro DPRs. Ou melhor, a receita não, o pão de alho. E agora é só você fazer a sua comida e vai lá e leva pra ele, beleza? É bem fácil fazer, o mais difícil aqui é aonde você comprava a receita. Espero que tenha ajudado. Por hora eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri